Pierre, acercado, toca com Guilherme, que vai embora, tocou na frente pro Luan, saiu o goleiro, a batida, Vanderlei! Vanderlei se redime nessa bola! Uma enfiada de bola sensacional do Guilherme pro Luan, que entrou cara a cara! E olha a defesa do Vanderlei! Agora até quem tava vaiando o Vanderlei minutos atrás, aplaudiu né? Tá gritando o nome dele a torcida, Noriel! Esse é o bacana do futebol né? Torcedor é passional! Torcedor acha que o cara vai de pior do mundo, a maior craque da história em 5 minutos!